O homem bateu na minha porta e eu, a Deus adorou minha alegria, loucura. Eita! Eita que esse bolo que eu fiz pra merenda ficou bom, viu? Tá cheirando. Senhoras e senhores, banhava no chão. Nos seus olhos quero te ver. O que, Atlee? Vai tomar banho pra gente merendar. Eu vou já, mãe! Valejeiro! Quem será que tá perturbando uma hora dessa? Será que é o rapaz dos tapetes? Não, mas eu mandei ele vir dia 20. E não é dia 20 ainda. Espera aí que eu vou lá. Quer ver a vida? Não. Eu não acredito que é a Lurdinha, não. Parece que essa vizinha só chega na hora de comer. Eu, hein? Vou aqui primeiro. Eu vou esconder esse bolo aqui dentro. Porque se eu deixar em cima da mesa, a Lurdinha come toda. Porque ali parece que esse foda morrendo de fome. Eu, hein? Parece uma forrageira. E aí, comadre? E aí, Jacinta? Tudo bem, comadre? Eu tava passando aqui em frente, aí eu pensei, ó. Vou passar lá e Jacinta pra gente jogar a conversa fora. Ah, tá certo. Entra aí. Mas eu vou já ter que sair, viu? Porque eu vou buscar o negócio ali, lá na rua de baixo. Entra aí. Não, mulher. Eu vou já ir embora. Eu vim só andar mesmo. Senta aqui, comadre. Tem café feito, comadre? Tem sim. Espera aí que eu vou buscar. Tá certo. Essa mulher só vem pra perturbar. Tomara que dê uma de barriga bem grande. Oh. Obrigado, comadre. Comadre não tem as bolachinhas, não, comadre. Tem, não. E bolo tem? Tô sentindo o cheirinho de bolo tão forte. Tem não, Lurbinha. Tem sim, mãe. Eu não acredito que Catlin fez isso, não. Meu Deus. Eu não sei nem onde enfiar a minha cara de tanta vergonha. Hoje, Catlin me paga. Ah, obrigado, Catlin. Tem nada, Lurbinha. Tá cheiroso, comadre. Tá cheiroso, viu, comadre? Parece que foi feito agora. Vai, meu Deus. Eu nem me lembrava mais desse bolo. Eu comprei ele ontem, comadre. Aí eu coloquei dentro do forno, aí acabei esquecendo. Mas tá bem quentinho, mulher. Parece que saiu do forno agora. Não, mulher. É o calor. Ó. Chega que eu tô suando aqui, ó. Hoje tá quente demais, né, comadre? Tá, viu? Deixa eu ver. Mulher, não trouxeram nem uma faquinha de mesa. Mas não tem nadinha, não. Pede na mão mesmo. Tá bom, vim, comadre. Que diabo é isso? Tá morrendo de fome, é? Olha o tamanho do pedaço que essa mulher colocou na boca. Misericórdia. Bicha amundiçada. É bom mesmo, viu, comadre, esse bolo? Tá, né, mulher? Esses bolos aí é bom que só. Pode comer, viu? Pode comer. Tá bom. Que foi, mãe? Nada, Kathleen. Depois a gente conversa. Comadre, Jacinta, eu acho que é de avó. Eu me lembrei agora que o Francisco está chegando em casa. Aí eu vou ter que esquentar a janta pra ela, hein? Ai. Já, comadre. Tá cedo. Vai-te embora, Carnês. Não era nem pra ter vindo. Só vem pra comer. É, comadre. Eu tenho que ir, mas depois eu apareço, viu? Tá bom, comadre. Tchau, viu? Tchau, comadre. Tchau. Ô, Kathleen, você me paga! O que foi que eu fiz, mãe? Quem mandou você me dizer que tinha bom no fogão? Ai, que eu pensei que a senhora tinha esquecido. Esquecido o quê? Esquecido eu. Agora eu tô doida, é? Pra estar esquecendo as coisas? Eu tô doida agora, é? Olha aqui, Kathleen, você nunca mais passa. Eu passo pra uma deirosa. Viu? Desculpa, mãe. Para, desculpa. Você vai levar uma chinelada pra aprender a não ensinar demais e eu não vou saber adulto. Mas não, mas não, mas não. Não corra, não.